Pulsai Além de ver um monte de ovelha gritando aqui do lado Que a nossa criação de ovelhas aumentou bastante Como vocês podem ver galera, olha isso Bastante ovelhas ali Mas beleza Não é só isso Queria mostrar nossa casa galera, eu já aumentei ela um pouco Tá assim por enquanto Óbvio, não tá a melhor casa do mundo Mas já melhorou né Eu vou mostrar pra vocês aqui um pouco dela Basicamente ali está a porta Aqui eu vou colocar a porta? Não Aqui é só um corredor mesmo Aqui tem um bom onde eu deixo coisas que eu preciso E não ao mesmo tempo Não sei se vocês estão entendendo muito bem Aqui é o baú da bagunça que fica Itens random aqui Comida, trop Qualquer coisa assim Aqui ficam As coisas, os minérios galera Aqui ficam os blocos Pra construção e tal E é isso Galera E aqui não fica nada Só tem o globo mesmo aqui pra enfeitar Aqui tem uma fornalha Que já esquentou meus bifes Por sinal E ok Vou guardar meus pães Vou guardar A cerca que eu guardei Ah e temos a The Ultimate Sword Que fizemos no último episódio da série Se você não assistiu Entra lá Que foi um episódio Muito épico galera Matando mantis Pra fazer as Não as melhores Mas as armas Ultimate Desse mod Então É isso Foi legal Vale a pena ver É tá Vamos ver aqui Eu vou ir com essa armadura aqui galera Que eu acho que é a mais forte Que a gente tem né E E ok Tá A do Deadpool pode ser mais forte Só que eu não quero gastar Dos heróis Vamos lá Eu minerei bastante Meu Deus Vocês podem ver que com essa espada galera Eu mato facinho a mantis Eu nem tava com a maçã E consegui matar ela De boas E daí vocês perguntam Dorin Você vai atrás de mantis De novo Seu maldito Não galera Eu não vou atrás de mantis Porque eu andei minerando E minerando Você encontra umas coisas bem legais Pera aí Aí Aqui Além de urânio Que a gente tem aqui um pouco A gente tem uma gold nugget Hum A gente tem uma gold nugget Mas eu não quero agora ela Tá É O que mais a gente tem A gente tem lá Emanitin got Mas também não é isso que eu quero É Parece que a gente não tem mais Ah não Tem sim ó galera A gente tem 10 Gold nugget Eu não quero gold nugget Aí Vou colocar os dois aqui Isolados no inventário Só pra eu saber mesmo Que a gente tem 10 urânio got E 3 titânio nugget Certo É É urânio nugget Também Tá galera Mas beleza Então aqui O que que eu vou pesquisar As ultimate galera Não sei se vocês se lembram Temos que fazer Aqui O capacete A gente vai precisar De 4 desses A gente precisa de 9 Pra fazer um desse E 9 pra fazer um desse Certo Vamos lá Sim Fizemos um E assim Fizemos um Certo A bota Como a gente faz A gente vai precisar de 2 também Então tá de boas galera Vamos lá É Essa armadura a gente precisa de ferro Mas ferro a gente tem de boas Acho que eu vou dormir E quando amanhecer Eu vou atrás dessas malditas Porque fica mais fácil pra mim Ah Já tá anoitecendo Meu filho Vamos Vamos Anoiteça Agora acho que tá de noite Não Ai ai Vou sentar ali Pra ver o pôr do sol galera Vamos lá em cima Ver o pôr do sol Olha só O sol se pondo Uma linda torre ali Levemente Nebrinada What the fuck Nebrinada E agora O pôr do sol Que coisa linda Maravilhosa Mas beleza galera Vamos ver se dá pra dormir agora Acho que vai dar Ae galera Exatamente como eu planejei E Vamos ver Ae Já acordamos aqui Dispostos a matar Pessoas Mantis E galera O que que eu peguei De tão especial Que eu tô falando tanto Mas não mostro pra vocês Além desse titânio Or que eu peguei Também peguei Urânio Or Vou deixar pra esquentar Esse urânio Or Porque vai dar Bastante coisa Pera aí Aqui Urânio Or Eu só achei urânio Não achei o titânio Que a gente precisa Mas tá Não é isso que eu preciso Aqui Spawn de mantis Galera Mas ele ainda tá sujo Então o que que a gente vai precisar Vai precisar de balde de água Eu acho que a gente tem né Tem Aqui ó galera Balde de água E o que que nós fazemos Quando temos um balde de água Colocamos o balde de água E o anciente E o anciente E temos um spawn de mantis Entendeu É basicamente assim que funciona E Mas vamos precisar de mais água Então vamos ali fora Que tem aquele laguinho Que Ah Que eu transformei Implantação Ah Ah não Tem outra aqui Então Tá É Cadê os Aqui os baldes Vamos lá Enche os baldinhos Agora vem aqui Um Dois Temos quatro já Galera Bota só mais três Acho que esses baldes Vão quase dar Faz um Um Ae Agora dá Galera Agora dá Tranquilo E Então tá aí galera Os nossos spawns De mantis Que basicamente É o bichinho Que a gente tem que matar Pra Dropar o que a gente Precisa Entendeu Acho que vocês entenderam Tenho certeza Mas Tá Vamos Guardar de novo Nossos baldinhos Beleza Guardamos aqui Vou comer Porque tô precisando E assim Nós vamos poder Spawnar mantis Pra gente matar Galera Pronto Não come mais Ai Cacilda Beleza Galera O que nós vamos Fazer agora Nossa Quanta ovelha ali Velho Olha isso É Vamos aqui Vamos Hum Tá Tô pensando O que eu vou fazer Tá Acho que eu vou Spawnar a mantis Aqui mesmo Vou comer só Uma massa dourada Vou colocar aqui Minha espada Não Vai Spawnar Boa Aqui ó Galera Vamos matar Rodolfo vai ajudar a gente Porque o Rodolfo é muito amigo Boa Rodolfo Mas não era pra você ajudar não Rodolfo Você Você pode morrer Sabia Não você morrer Você pode sumir de novo Sabe que você é tão forte Que os bichos Eles não querem você Me ajudando Cadê Aqui ó Maçã Você come maçã Não come maçã né Eta Eta Rodolfo Carnívoro galera Meu Deus Tem que pegar carne lá na casa Pra alimentar esse maldito Acho que eu vou Matar ela em outro lugar Galera Senão o Rodolfo Ele vai querer atacar ela Também E eu quero dizer Soladinha no final Entendeu Mas beleza Tá Vamos aqui Olha vira ingot Isso aqui Eu achei que virava Barra de urânio Mas tudo bem Vamos lá Isso aqui não tem nada E com a armadura Ultimate galera Já vamos ir pra aquele mundo Difícil lá Que a gente foi uma vez Que é bem difícil mesmo Então É Vai ser bom Tá Vamos ver aqui A gente tem algumas espadas aqui Que a gente pode fazer diferente Mas não queremos agora Nós Temos uma ultimate Então beleza Se sobrar Eu vou fazer outra espada ultimate Galera Que eu posso usar Nas duas mãos Duas ultimates Falando nisso Eu acho que eu vou equipar Ultimate aqui Com uma de Lucky Sword Que eu acho que vai ser Bem efetivo Vamos ver Não 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 Ah Tá tudo certo Eu acho galera É Tá Vou pegar esse negocinho aqui Esquentou E Ok Ah Esqueci de pegar carne Pro Rodolfo Que foi o que eu vim fazer Aqui fora Drops Random Aqui Vou pegar peixe Aí vou pegar carne de zumbi Que é a carne preferida dele Que ele é muito matador Entendeu galera Ele mata zumbis E come a carne E é assim mesmo Velho Rodolfo É assim Ele fala Não Pra que Coisa Se eu posso Me alimentar Sozinho Aí Rodolfo Agora eu vou matar Amante mais pra lá Galera Pra não ter E risco Do Rodolfo Se matar Matando ela Porque como Sabemos O Rodolfo é forte Mas ainda não Tem As coisas Que rodou Então Matamos galera Tá beleza De boinhas A gente matou Foi easy E tá Pegamos mais Desse negócio Temos mais 15 E mais 9 Não é tanto Assim Mas é bastante Não é tanto Assim Mas é bastante Boa Rodolfo Vamos lá Comendo uma maçãzinha Fauna E vai Matamos Outro Galera Tá muito fácil De matar esses mantis Com essa espada Aqui galera Ela é muito boa Mesmo E ela tem 1562 De usos Galera Então dá pra gente Usar ela bastante Vamos spawnar Outra mantis E vamos matar Outra também A minha armadura Também é bem fortinha Galera Não é a melhor Armadura do jogo Mas dá pro gasto Né Pelo menos pra matar Esses coisinhas Aqui que a gente Tem que matar Tá dando Bem pro gasto Sério E vou pegar Aqueles XP Ali Que Sei lá Elas jogam XP Longe Não sei porquê Pensa que a gente Não precisa de XP Tá Vamos lá Opa Aqui Beleza Galera Temos mais ainda Mas galera Pra vocês que não viram Outro vídeo Em nenhum dos vídeos Dessa série Vocês podem ver Todos na descrição Que está na playlist Lá Com todos os episódios Da série E ok Vamos continuar Aqui Come mais uma Massa dourada Que além de Regenerar a fome Vai regenerar A nossa vida Vamos spawnar Outra E vai Boa galera Matamos ela De novo E temos Mais desses Negocinhos Aqui Que são O que a gente Precisa Nesse episódio Vamos lá Se acabar Nossos spawns Que é o que vai Acontecer agora Nós vamos Atrás De mentis Galera Vamos ver Que partes Da armadura Dá pra fazer Por enquanto Com o que a gente Pegou Nessas mentis Aqui Que a gente Matou E Então Nós vamos Ver ali Se vai Dar pra fazer Alguma O que eu estou Falando Não era isso Que eu queria Falar Não Mas Não tem problema Não Tá ótimo Tá Tranks Mas beleza Vamos ver Aqui galera Olha quanto Desse negócio A gente pegou Eu não sei Onde eu vou Guardar Esses troços Só sei Que Que eu Não sei Mas eu sei Que isso aqui A gente vai precisar Pra fazer A big Berta Olha galera Essa é a espada Mais forte Do jogo Tirando Tirando A outra Que é mais forte Que ela Mas Que é uma Que você faz Com ela Galera Você pega Uma big Berta Você coloca Uma Não Essa também Não é Essa aqui Não é a mais Forte Acho que é Royal Sword Que é a mais Forte Sim Tenho certeza No caso Aqui ó Royal Sword Galera Não dá pra fazer Ela Por isso que eu estou Indo em busca Da big Berta Porque ela sim Dá pra fazer Entendeu Vamos lá Big Berta Aqui Ó galera Vamos precisar De mantis Pra fazer Essa partinha Aqui a gente Não vai precisar De mantis Aqui também Não Mas a gente Vai precisar De uma Ultimate Sword Então a gente Vai ter que pegar Bastante coisa Entendeu Vamos precisar De uma Ultimate Sword Pra fazer Esse pedacinho Da big Berta E vamos Precisar De Worm Nossa A gente vai Precisar De coisa Pra caramba Vamos Precisar De um Dente De tiranossauro Tá Vamos Precisar Matar O Cia Vai Pelo Caterkiller Meu Deus Vai dar Trabalho Mas não Importa Tá Mas nesse Episódio A gente Não quer Isso Ainda Ah Dirk Vamos lá A gente Pode Já Ah A Golden Nugget Já dropa Bastante Vamos lá Pronto Mais dois Tá Não foi Tantos Assim que a gente Fez Mas beleza Acho que já Vai dar Pra fazer Um peitoral Vamos Ver É Ah Não É Ultimate Ae Aqui Ultimate Peitoral Como faz É com 3 e 3 Sim Vai dar Pra gente Fazer Certinho Esse peitoral Galera Vai sobrar Um E Cadê Não tem Não tem Ferro Não é possível Eu peguei um monte De ferro Esse negócio Pra transformar Em iron E não tem Iron Caraca Eu dava Que eu tinha Vários Tá Se eu não tinha Agora eu Tenho Pronto Vamos pegar Dois Aqui Três Eu sou Dois Mas eu pego Três Porque eu sou Assim Muito Mal É E eu guardei Todos É muito esperto Esse menino Mas beleza Galera O que nós vamos fazer Vamos aqui Assim que se faz O peitoral Talvez eu tenha Colocado ao contrário Ou não Não Aqui galera Temos o The Ultimate Peitoral Acho que não é assim Que se chama Mas beleza Galera Agora já podemos Ir atrás De mantis Mais mantis No caso Porque vai ser Difícil matar Esse tanto De mantis Aqui Porque elas Não spawnam Com tanta Frequência Assim Mas spawnam Spawnam com frequência Mas não com tanta Assim Vamos lá Esse peitoral Ele é encantado Com todos os encantamentos Do Minecraft Galera Eu tava dando Barra Pokeril Não sei porquê Não tô gravando Pixelmon Tá Vamos ver As mantis Geralmente aparecem Por essa região Aqui galera Lembra Da última vez A gente achou Bastante Mas dessa vez Não Dessa vez Elas não estão Aparecendo Vou pra casa Dormir galera Porque Eu não me interesso Pros monstros De noite Pelo menos Nesse episódio Não Mas interesso Por uma atualização Que eu fiz Aqui na série Pra vocês galera É Pra vocês Como assim Pra nós Pra gente Eu coloquei Todos os tipos De formigas Aqui galera Então pra qualquer Dimensão Que a gente Queira ir Menos a da borboleta Que a gente Precisa de uma borboleta Pra ir Pra dimensão Que ela nos leva E coitadinho Ficou preso Aqui né Mas eu não posso Te tirar daí Ah não Eu tenho maçã Aqui ó Aqui é uma maçã Será que ele come Maçãs? Tome uma maçã Menininho Tá Ele não come Maçãs galera Mas eu também Não tenho como tirar ele Também não tenho como Me tirar daqui De dentro agora Cadê? Cadê? Aqui Vamos de spider mesmo Galera Que a gente sobe aqui ó Aê Boa galera Agora eu vou Trocar pra Dorian De novo Oi Não Aê Agora eu tenho Chipmunk Morando dentro Da minha casa What the fuck Mas beleza Ele também Faz que nem sapo É Esses bichos Do water spawn Eu não entendo Galera Todos são Rept Rept E nenhum é sapo Entendeu? Basicamente isso Ah Ele é meu Agora galera Eu achei que eu não tinha Domesticado ele Mas eu tinha sim Ó Agora ele me segue Que belezinha Você vai ser o charles Beleza galera Agora o O charles Está com a gente Aqui ó É lindo esse menininho Será que ele ataca? Vamos ver se ele ataca Será que dá pra Ele sentar? Agora ele não segue mais Agora a gente faz de novo Agora ele segue É Agora senta Deu vem pra cá Ele não segue Que foda galera Na moral Agora temos um amiguinho O charles É Mas não temos mais A nossa name tag Pra nomear ele de charles Vamos Renasça charles Vamos atrás Vamos Precisamos viajar charles Charles Não me decepcione Vamos Vamos mostrar pra galera Que você é corajoso Boa charles Vamos lá Vamos comer O que? Vamos comer Ah galera Além disso Eu matei algumas radioactiva Spider já Mas eu vou precisar De muita teia Por isso que o superman Que o superman Não Que o homem aranha Vai demorar Pra ficar pronto Enquanto isso A gente vai Obtendo outras coisas Na série Como a armadura Ultimate Que já começamos A nossa saga Por ela hoje Eu vou Estar minerando Galera Não em vídeo Porque em vídeo É chato minerar Mas eu vou Estar minerando Aí Vou encontrar Cavernas E tal Tudo em offline Vem aqui charles Boa Vem aqui Vai Agora você senta aí Charles Isso aí menino E vamos guardar Nossa armadura Aqui Porque acho que Nesse episódio A gente não vai Mais usar ela Porque Esse vídeo Vai ficando por aqui Galera Se gostou Dê um like Se não gostou Desculpa Mas estou tentando Trazer meu melhor Para o canal Deixa eu até Sentar aqui Só para Pra ser Não dá para clicar De costas Sente 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 Boa Ae galera Então Muito obrigado Para todo mundo Que assistiu Se não é inscrito No canal Inscreva-se Para ficar com Todos os vídeos Lindos Como esse Aí no canal Tem todos eles É só procurar Então inscreva-se Que você vai receber Todos os vídeos Novos Na box do youtube Além de Ser muito legal Para a minha vida Para a sua De vida De todo mundo E muito foda Beleza galera E não esqueçam Se for comer Jabuticaba Com caroço Engole o caroço Que você guspe o caroço Pode Fechar no chão E sujar o chão Melado E isso não é legal Fechar o chão melado Senão vai ter que limpar o chão É What? Tá galera Acho que esse vídeo Vai ficando por aqui Porque eu já estou falando Muitas coisas boas Mas beleza galera Muito obrigado mesmo Para todo mundo que assistiu Para todo mundo Que acompanha o canal Esse episódio Consegui Fazer mais uma parte Da Ultimate Rodolfo está ali Sentadinho Galera Tá Não estou conseguindo Filmar o Rodolfo Rodolfo Ali Ali está o Rodolfo Sentadinho Vigiando a nossa casa Galera Eles espantam Os seres ruins Da nossa casa E é isso galera Muito obrigado mesmo Para todo mundo Que assistiu E É isso Valeu mesmo E Falou Tchau Tchau Obrigado.